Boa noite, tio Chico. Boa noite, live aí, galera. Com oi, João. Um cheiro. Chico, um pensamento aqui baseado num vídeo que eu vi mais cedo, de um canal muito conhecido de carro, mas não vem ao caso agora ficar falando sobre o canal em si, é mais um pensamento, uma reflexão, quero a sua opinião. No vídeo ele comenta sobre o fato de que o governo quer colocar as baterias dos carros elétricos com a taxa, a mesma taxa de imposto que tem o cigarro, enfim, categorizar ele como se ele fizesse mal ao meio ambiente. O caso aqui não é, meu questionamento não é tão em cima disso, porque eu não averiguei ainda a fundo, não sei se você está sabendo. Nem foi a fundo na informação de fato para saber em que ponto isso está. Mas eu fiquei me perguntando, será que isso já não tem a ver com o fato da pressão das grandes montadoras, do que a gente vem discutindo há várias semanas aqui no canal, sobre o fato de que elas não querem pedir para baixar o imposto, mas estão pedindo para aumentar o imposto dos carros elétricos para poder, eles não perderem vendas e etc. E aí eu percebi que no vídeo as pessoas ficam, não querendo tomar partido, minha questão aqui não é essa, mas defendendo o governo, indo de encontro a governos e etc. Sendo que, assim, claro que tem a ver com o governo, mas no fundo são as grandes indústrias que estão por trás desse tipo de levantamento. E aí eu fiquei me perguntando quantas coisas do dia a dia não acontecem esses tipos de medidas que são colocadas em pauta nos governos que na verdade são só grandes indústrias por trás. Faz sentido? Não sei. Me veio a reflexão, eu quis compartilhar com você para saber sua opinião, porque eu acho você um cara com a mente para frente nisso. Valeu, tamo junto. Desculpa o áudio grande. João, meu conterrâneo daqui de Salvador, eu adoro suas perguntas ou análises, porque é um misto de análise, você faz um tom de pergunta, mas é uma análise. Por trás disso aí tem uma análise. E eu gostaria muito de ouvir até mais você falar sobre isso, tá, João? Não se preocupe com o tempo ou não, porque quando os inscritos fazem perguntas boas, como você sempre tem feito aqui, eu gosto de ouvir mais, né? Eu gosto, tá? Eu sempre peço para ser sucinto nos áudios, mas eu adoro ouvir análise de vocês, ainda mais quando tem uma pergunta legal que faz a gente queimar fosfato. Eu acho que você assistiu o vídeo do Anderson TD+, que ele fala de veículos elétricos. Eu acompanho o canal do Anderson, inclusive até uma vez eu mandei uma mensagem para ele, coloquei lá no comentário, o convidando para vir aqui. Ele não respondeu, uma pena. Mandei meu WhatsApp para ele poder entrar em contato comigo, porque eu queria trazê-lo para ele falar um pouco do trabalho dele. Eu admiro o trabalho do Anderson, porque assim, tem gente que não vem para cá porque não gosta do meu conteúdo, não gosta do meu jeito. E acha que pelo fato de não gostar de mim, não quer vir para cá. Enfim, está tudo certo. Não sei se esse é o caso do Anderson, porque eu acho o canal dele incrível. Eu assisto todo dia, inclusive. Todo dia. Ele posta vídeo todo dia, eu assisto o canal dele. E repito, se o Anderson estiver assistindo um dia, cair dele assistir esse conteúdo que eu faço aqui, eu convido o Anderson do canal Anderson TD+, que é um canal excelente sobre veículo elétrico. É um canal pequeno, mas ele é bastante relevante, contundente. Ele é proprietário de um BYD Dolphin, primeiro Dolphin, e ele tem feito um trabalho aguerrido para mostrar todos os problemas da BYD. Não como um detrator, mas como uma pessoa que conhece o mercado automotivo, trabalhou no mercado automotivo, tem senso crítico, é uma pessoa inteligente, crítica, analítica, proprietário, e ele está cobrando da montadora que faça o certo. Não é favor. E eu vejo a evolução do canal do Anderson como algo disruptivo para o meio automotivo. E é uma coisa que eu adoro. É um cara inteligente, não é um cara que está falando bobagem. Ele é um cara com base. E ele tem feito... O canal dele está crescendo. Gostaria que crescesse mais, por isso que eu queria que ele viesse para cá. Porque eu tenho inscritos que têm carro, e eu tenho inscritos que também querem ter carro elétrico. Alguns têm motos elétricas. Inclusive, eu tenho um grupo do Telegram, que é um grupo relativamente grande, de mobilidade elétrica. E eu tenho esse grupo. Inclusive, está aqui. Quem quiser acessar, um grupo de mobilidade elétrica, aqui do meu canal, feito por mim esse grupo, e está aqui na descrição, é lá no Telegram, e tem muita gente relevante lá nesse grupo. Pessoas que têm carro elétrico, moto elétrica, orientam as pessoas. E eu chamei o Anderson exatamente por isso, que eu assisto o canal dele, e eu quero comprar um carro elétrico no futuro. E eu acho que você viu esse vídeo de hoje, né? Hoje, já virou dia 12, né? Mas foi do dia 11. Eu assisti, sim, isso está acontecendo. Isso não é uma... Isso não é errado, não é fake news. Isso é verdade. E, sim, tem o lobby das montadoras. O Anderson, ele falou... Eu assisti agora de noite esse vídeo. E o Anderson, ele fala uma coisa que eu também já comentei aqui, voltado para o meio de motocicletas. No fim do vídeo, ele comenta exatamente a guerra comercial e os interesses dos norte-americanos, europeus, contra os chineses. Então, sim, existe uma guerra comercial. Nós estamos no meio do fogo cruzado. E eu já comentei isso, já fiz uma resenha aqui, João. Falando exatamente que o governo brasileiro não pode se curvar a interesses nem dos chineses, nem dos norte-americanos. Leia-se também europeus. Nós temos que ser neutros. E um país neutro, ele lucra. Ele se beneficia. Porque um país neutro, do tamanho do nosso, com um público consumidor como o nosso, os chineses sabem disso, os norte-americanos não se preocupam muito com isso. Mas os europeus se preocupam. Porque nossas montadoras, que estão há décadas aqui, são europeias. A norte-americana já se picou. Tem uma norte-americana que é a GM. Mas todas as outras são europeias. E temos agora muitos chineses vindo pra cá. Então existe uma guerra comercial em andamento. Já há alguns anos. A terceira guerra, como eu já falei, de acordo com alguns estudiosos, a terceira guerra já começou. Mas é uma terceira guerra que não é bélica. É comercial. E começa aí. Se vai passar por uma guerra bélica, aí são outros 500. Mas eu não estou dizendo que isso é um fato. Eu estou dizendo que isso é uma tese de alguns estudiosos. E o Anderson citou isso. Que eu achei muito pertinente. Eu já tinha falado no início dessa semana sobre isso. Sobre essa guerra comercial. E esses interesses dessas montadoras em evitar que os chineses venham pra cá. Eles não querem nem que o chinês coloque fábrica aqui. Eles não querem nada disso. Porque eles sabem que quando o chinês bota o pé aqui, ele tem um poder de produção, uma mão de obra barata. E ele tem uma tecnologia que está muito à frente desses caras. Não porque os europeus não têm capacidade de ter. Mas é porque eles não querem entregar essa tecnologia pra nós. Eles não querem que a gente tenha um carro evoluído como eles têm. É simplesmente uma questão ideológica. Eu não sou aquele doidão que... Lembra daquele... Tá no ar? Que tinha um doidão que entrava. Um doidão comunista que ficava sempre criando teorias da conspiração. Eu não sou esse doidão, não. É um fato. Eles nunca quiseram que a gente evoluísse ao ponto de ter uma tecnologia 5G, de ter um carro autônomo, de ter um carro elétrico como a BioID está nos entregando. Então, hoje, nós temos que cobrar do governo. E esse governo que aqui está é um governo estranho. É um governo muito estranho. Porque ele protege, mas ele é um governo que tem um viés socialista. É muito doido. Mas na hora de se curvar, para os imperialistas norte-americanos, os europeus, ele se curva. Bonito. Ele não... É um governo que tem muitos interesses por trás. Muitas camadas por trás. E que o pessoal da esquerda fica brigando com o pessoal da direita. O pessoal da extrema esquerda briga com o pessoal da extrema direita. E eles são um bando de trouxas. Porque esse governo não está nem aí. Nem para a esquerda, nem para a direita. Ele tem interesse de se manter no poder por décadas. Não está nem aí. Se danem vocês de extrema direita ou esquerda. E o que oferece mais? Quem oferecer mais? E quem oferecer mais poder de barganha? Ou seja, a gente mantém emprego. A gente gera emprego para você dizer que tem geração de emprego. Mas você nos beneficia aqui. Então gera o protecionismo. Mas os chineses, quando eles entrarem, eles têm grana para bancar. Vai aumentar o imposto? Os chineses vão chegar com tudo. Vão botar fábrica. E o que vai acontecer? Como eu disse. Vão criar alguma situação dizendo que os chineses estão comprando o Brasil. Aí vai acontecer o quê? Vão botar canais com viés. Dizendo assim. Os chineses estão comprando o Brasil. Já botaram fábrica em tal lugar. Já compraram porto de tal lugar. Mas claro que os chineses têm que botar um porto para operar. Porque o Brasil não tem condição de manter um porto. Porto de Itajaí parado por um tempão. Os portos do Brasil, portos fluviais despencando. Não funcionam. Então o chinês quer botar a produção para girar. O que ele vai fazer? Muito provavelmente. Escreva o que eu estou dizendo para vocês aí. Pode escrever. O chinês vai chegar e vai pegar um porto desse. Vai oferecer para o governo assim. Como ele está fazendo com a África. Vários países africanos. Vários países chineses estão fazendo isso. A gente dá aí uma concessão de 20 anos. 25 anos aqui nesse porto. A gente levanta o porto todo. O que eles vão fazer? Eles vão deixar o porto maravilhoso. Funcionando. Para quê? Para pegar as mercadorias deles. Importar tudo. Peças que vão abastecer as montadoras chinesas. Aí vocês verão essas montadoras com os cabelos do fiofó. Durinho assim. Teso. De tanto medo. Porque eles não investem mais. Eles agora só estão tirando. Sabe? A última gota. Eles querem tirar até o fim. Não querem mais botar dinheiro. Aí o que vem? Vem aquela falácia de um CEO qualquer que diz assim. O senhor dessas montadoras ou esses caras danfáveis. GM vai metendo 7 bilhões de reais. Montadora tal vai metendo não sei quantos bilhões de reais. Gente. Falácia pura. Falácia. Não vai ter geração de emprego. Não vai ter geração de emprego. Os caras estão ameaçando. Estavam ameaçando demitir 1.200 funcionários. Agora. Ameaçando. Chantageando. Final do ano passado. A justiça não permitiu. Aí agora de uma hora pra outra. Com a chegada dos chineses. Tem mais 4 montadoras querendo vir pro Brasil. De chineses. 3 ou 4. Aí a GM faz o que? Como a Yamaha fez 2 anos atrás. Lembra do CEO da Yamaha? O italiano lá? O CEO lá da América Latina. O baralho. Não sei quantos milhões de reais. Cadê? Ano passado. Eu mostrei aqui. Ano passado. A Yamaha não conseguiu escoar a produção. No final do ano passado. Cadê os 7 bilhões? 7 bilhões. Os bilhões de reais lá. Milhões de reais. Não fizeram nada. É gogó. É tudo garganta. Pra poder o que? Apagar o incêndio. Mostrar que tá fazendo alguma coisa. Mas não faz nada. Não gera emprego. E o governo. Este governo. E eu me posiciono em relação a isso. Eu não me posiciono ideologicamente. Eu sei que tem pessoas que não entendem. Pra essas pessoas que não entendem. Eu mostro o meu cotovelo. Mas pra você que entende. Saiba que eu não tenho viés ideológico. Eu tenho viés. Viés eu tenho. Mas eu não tenho uma ideologia política. Eu não sou contra o lado A ou o lado B. Eu sou a favor do meu país. Mas quando eu vejo que o governo tá fazendo cagada. Eu digo aqui. Eu me posiciono. Este governo está fazendo cagada. E já dá pra dizer aqui. Com dois anos de governo. Eu posso dizer tranquilamente. Eu não estou satisfeito. O que eu tô vendo. Não tá satisfatório. Não existe política de industrialização. Eu estou me posicionando aqui. Em relação ao estado econômico do meu país. E ao governo. Não estou me posicionando contra um partido. Contra uma pessoa. Um grupo político. Eu tô dizendo contra este governo. Eles querem gastar mais. Eles não se propuseram a diminuir os gastos. Isso é bizarro. E isso tá gerando todo esse problema com dólar. Toda a insegurança em relação a investimentos no Brasil. Aí o presidente fica falando. Ah, porque os faria-limers. Porque as pessoas, especulação, especuladores, especuladores. Rapaz, todo o país é assim. Ele vive onde? Este senhor, ele vive onde? Ele não pode falar esse tipo de coisa. Porque qualquer coisa que ele fale. Ou seja, qualquer presidente de qualquer primeiro-ministro que fale uma coisa. Gera um impacto no país. Por quê? É dinheiro que o caboclo tá botando lá naquele país. Imagine você. Porque eu sei que pra algumas pessoas isso é muito distante. Mas você tem 20 mil reais. E aí você pensa assim. Poxa, eu tenho 20 mil reais. Eu quero ter... Eu quero aplicar na bolsa. Eu sei que pra muitas pessoas é muito... Não sabe como é que funciona isso. Mas pra quem tem 20 mil reais é pouco, tá gente? Mas tem pessoas que tem uma quantia que é uma reserva pequena. Os norte-americanos fazem isso constantemente, tá? O que os norte-americanos fazem? Principalmente os velhinhos que têm uma aposentadoria. Isso é chamado fundo... Fundo de alguma coisa. Tem muito velhinho, muito aposentado norte-americano. Pra poder pagar aquele cruzeiro do final do ano que eles fazem cruzeiro. Pra poder curtir a vida na velhice já. Isso é um exemplo. Mas tem muitos jovens e muitos adultos que pegam essa reserva. Porque o dólar vale os norte-americanos. Eu tô dando exemplo dos norte-americanos. Mas europeus fazem isso, tá? Mas só pra vocês entenderem como é que funciona mais ou menos, tá? Não estou dizendo... É assim. Porque é muito mais complexo. E eu não tenho... Eu não tenho formação pra poder dizer isso. Nem essa habilidade. Nem aptidão pra falar isso. Por isso que eu peço toda a licença aos economistas. As pessoas do mercado. Eu peço a licença porque eu estou falando pro meu público de moto. São pessoas que eu preciso falar de uma forma muito mais coloquial. Mais simples. Que muitas pessoas não têm essa informação. Então eu falo de uma forma simples. Isso tudo que eu tô falando é raso, tá? Então vamos imaginar o norte-americano médio. E o velhinho aposentado. A velhinha aposentada. Aqueles velhinhos que você vê lá no filme. O que eles fazem? Eles têm uma aposentadoria. Eles têm um dinheiro. Que hoje... Vamos pensar com uma pessoa que tem 50 mil reais. 20 mil reais é muito pouco, gente. É muito pouco. Muito pouco. 50 a 100 mil reais. Vamos botar 100. Eu já tô subindo, né? É porque é um dinheiro considerável hoje pra um brasileiro. 100 mil reais. Você tem 100 mil reais. E aí o velhinho, ou o norte-americano médio, ele tem 100 mil dinheiros. Porque lá é moeda dólar. Aí ele pensa assim, poxa, eu quero rentabilizar esse meu dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar num país que o meu dinheiro vale muito e que eu vou ter uma rentabilidade. E ele pega esse dinheiro e ele investe na bolsa de um país como o nosso, que tem riquezas naturais. A gente exporta muitas commodities. A gente tem muita empresa que produz commodities. E que valem, na moeda dele, ele compra ações num preço muito bom. E um país que tem riquezas naturais, um país grande, é um país que, mesmo que não seja industrializado, mas nós temos uma agricultura forte, nós somos a fazenda do mundo. Existem muitas questões que o mercado externo olha pro Brasil e fala assim, é interessante. É um país em desenvolvimento interessante. Então o que que essa velhinha, esse velhinho, esse americano médio, pai de família, tem 100 mil dinheiros em dólar. Ele pega esse dinheiro e ele aplica na bolsa brasileira. Ele compra ações de empresas brasileiras. Isso é colocar dólar no Brasil. Isso é quanto mais dólar no Brasil, mais a nossa moeda valoriza. Então nós temos mais reservas em dólar. É mais ou menos isso. Então são pessoas de outros países que enxergam o nosso país como um país atrativo. Aí vem um presidente, que é um estúpido, e ele fala assim, o presidente Lula é um estúpido, é um animal. Aí ele vem e fala assim, ah, porque são especuladores, porque tem o povo da Faria Lima, porque... E aí ele não cala a boca, porque ninguém diz pra esse senhor que já é um... Já tá quase 100 mil esse senhor. Aí fala assim, cala a boca. Cala a boca. Isso prejudica. Não, ele continua falando. E ele falou por uma semana. Esse senhor, ele falou por uma semana. O que que aconteceu? Por 15 dias nós tivemos um pico. Tivemos uma montanha-russa, mas tivemos um pico. O dólar começou a oscilar. E ele não parava. Ele não parava. Ele continuava falando. O que ele não sabe. Ele não sabe nada. Ele nem calou a boca. Porque o outro idiota lá, que era presidente, pelo menos ele calava a boca. Pra quando se falava em coisas que ele não sabia. O idiota. O outro lá idiota também. O Bolsonaro. Você que é bolsonarista, vá pro inferno. Você que é lulista, vá pro inferno. Porque são duas desgraças que podiam ir pro inferno juntos. Abraçados. Mas um, pelo menos, não se metia no que o outro, publicamente, fazia. O ministro, o Guedes. Que eu não tô dizendo se fez certo, se fez errado. Eu não tô falando se o governo de A foi melhor do que o governo de B. Mas um não falava além do que não deveria. Porque sabia que o outro lá, o ministro, dizia. Ó, não fala nada, velho. Se você falar alguma coisa, você vai cagar tudo. O Bolsonaro, ele falava outro tipo de merda. E que prejudicou muito. Várias pessoas. Mas isso é outra história. Mas o Lula, ele se mete na questão econômica. Ele fala o que ele não sabe. E isso atrapalhou o quê? Eu estou me posicionando, tá, gente? Coisa que eu não faço há muito tempo. E eu sei que muitas pessoas não vão concordar comigo. Mas eu sei que muita gente de esquerda vai concordar comigo. Porque eu não tô sendo ideológico. Eu estou falando da situação que afeta você. No pão que você compra. Porque o dólar hoje afeta o pão que você compra. E aí o que esse infeliz fez? Por uma semana ele ficou falando esse tipo de coisa. Falando, 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 falando. Aí a velhinha, que não toma conta do seu... Não é a velhinha que toma conta. Mas tem um fundo. Ou seja, vários velhinhos lá dos Estados Unidos. Eles fazem um fundo que tem muitos milhões de dólares. E quem toma conta deste fundo... Diz assim, rapaz, esse presidente ele é doidão. Isso lá nos Estados Unidos, tá? Lá no escritório, lá nos Estados Unidos. Esse cara que toma conta desse fundo. Que tem vários velhinhos com muito dinheiro. Cada 100 mil dinheiro. Lembra dos 100 mil dinheiros? Tem vários velhinhos botando 100 mil dinheiro lá nesse fundo. Aí quem toma conta desse fundo faz assim, Rapaz, esse presidente é muito doido, velho. Eu vou tirar o dinheiro desse país. Eu vou botar em outro país. Porque esse cara tá muito doidão. Ele pode confiscar. Ele pode confiscar esse dinheiro. Ele pode privatizar. Privatizar não. Ele pode estatizar. Privatizar não. Estatizar. Sei lá. Esse cara que tá lá fora, ele pensa assim. Esse cara é doidão. Ele é muito doido. Eu vou tirar o dinheiro. Ele tá falando muita groselha. O país não tem responsabilidade nenhuma em diminuir custo. Tá inflado. O negócio não tá bem. Eu vou tirar o dinheiro. O que essa galera faz? Vende as ações. E vende. O que é vender? Ele pega o dinheiro, tira do Brasil e bota em outro país. A mesma coisa que ele pensou. Pô, o Brasil é um país legal. Ele tira. Por quê? Porque ele tá ouvindo o presidente do país falando loucura. Ele vê o congresso deixando o negócio rolar. E ele vê a situação degringolada. Ele vê um caminhão de cebola com aquela folga. Sabe aquele caminhão, aquele mercedão velho com aquela folga? Foi isso. E aí o americano médio, esse, o pai de família, ele toma conta desse americano médio. Tem americanos médios que não fazem isso. Eles deixam uma outra empresa tomar conta dos seus fundos. Mas geralmente o americano médio, ele vai lá, abre a telinha dele, ele fica lá olhando e ele diz assim, rapaz, as ações dessa empresa aqui no Brasil, o negócio não tá bom. A bolsa do Brasil tá caindo. Por quê? Porque lembra do fundo gigantesco que tem muito dinheiro dos velhinhos norte-americanos que tirou o dinheiro? Esse americano normal, ele vê tipo um monte de gente desistindo. Um monte de gente dropando, né? Como a galera, os jovens falam. Galera dropando. E aí o que ele faz? Ele diz, rapaz, eu vou dropar também. Aí ele tira o dinheiro do Brasil e bota outro lugar. O que que acontece? Reserva de dólar sai do Brasil e o real desvaloriza. Porque não tem dólar. Aí o que que o governo brasileiro tem que fazer pra poder tentar segurar? Pega a reserva de dólar do próprio governo, que já tá lascado, e bota lá, injeta no mercado. Ah, dificilmente não, mas vai lá e faz a intervenção. Isso não é bom. Ou seja, piora a situação. E aí que a gente fala que a bolsa cai. Este é um problema que aconteceu agora. Mês passado. Mês passado. Foi isso que aconteceu. E por isso que você aí, que compra uma moto, você vai sofrer com isso. Por quê? Porque tem um estúpido que fica falando loucura, que não sabe. E ninguém diz assim, cala a boca, desgraça. Você não tá vendo que você tá falando groselha? Porque cada coisa que um dirigente desse fala, afeta todo. Você que trabalha numa empresa, se você peidar alto no meio do salão, você vai ter problemas. Se você chegar assim, acordou. Quem assistiu aquele filme de Michael Douglas um dia, não é? É o filme de Michael Douglas, que ele acorda de ovo virado. Pronto. Você acordou de ovo virado. Michael Douglas. O povo do chat me ajuda aí, o nome do filme. Michael Douglas. Eu amo esse filme. Que o cara olha o hambúrguer lá da hamburgueria, que não é McDonald's. Aí ele fala, eu quero... Dia de fúria. Isso aí, Antonucci. Um dia de fúria. Assista. Jovem. Jovem dinâmico. Você que é estúpido. Assista esse filme. Mas não faça igual. Porque você é estúpido. É capaz de você querer fazer igual. Então, quando eu falo isso pro jovem, eu tenho que chegar e tomar cuidado. Porque os jovens de hoje, eles levam tudo da forma literal. É capaz de assistir esse filme, o cara vai lá e faz igual. Não faça igual ao Michael Douglas, tá? Jovem dinâmico. Mas você que assistiu um dia de fúria, você se reconheceu ali. Eu me reconheci ali. Ele tava num dia péssimo. Ele acordou. Ele tava com um monte de problema. Ou seja, o saco dele já tava pra estourar. O cara era um cidadão pacato norte-americano. Que tinha até aquelas canetinhas aqui. Porque ele era um cara que desenvolvia foguete. Aquele nerd. O cara acorda de ovo virado. Pega uma doze. Sai andando. Ele pega uma doze de um cara que tentou assaltar ele. O cara tentou assaltar ele. Ele foi lá. Deu no cara. Pegou a doze. Ou seja, ele começa a criar o caos naquele microambiente dele. Por quê? Porque ele tá doidão. Então você, amiguinho. Acordou num dia de fúria. Chega lá no seu emprego. No seu escritório. Você chega lá. Levanta pra todo mundo. Faz assim. Ei, galera. E aí faz assim. Solta um punzão lá no meio. Você acha que vai acontecer o quê? Nada? Vai acontecer alguma coisa. Algo vai acontecer. Mais ou menos foi isso que aconteceu com esse presidente. Então, cada movimento desse. Cada atitude deste governo, que não é feita, afeta. Tio Chico, o que isso tem a ver o fufu com as calças com o que o João falou? Eu vou lá no cinturão de gripe e volto. Tudo. O governo não tem feito nada em relação à industrialização, tecnologia, ciência. investir no Brasil pra evoluirmos como país a longo prazo, porque tem que começar agora. Dois anos de governo. Nada foi feito. A economia está péssima. As pessoas não têm poder de consumo. A classe média tá apertada. O pobre tá mais pobre ainda. Você acha até que pode comer, mas tá mais caro pra você comer. Você que tá pobre, você tá mais lascado ainda. Porque eu, que não sou pobre, eu vou no supermercado e eu vejo que tá caro comprar comida. Se pra mim, que não sou pobre, tá caro, imagine pro pobre. Aí alguém vai dizer, ah, mas tem o Bolsa Família. Amiguinho, o Bolsa Família, pro pobre, continua ficando difícil porque as coisas estão subindo. O poder de consumo tá caindo. Então não me venha com esse papo de, ah, o Bolsa Família é o grande problema. Isso aí é quando você é muito limitado, não entende isso tudo que eu tô falando. E infelizmente tem pessoas que ficam só batendo na tecla do Bolsa Família. Eu já vi alguns estudos de especialistas dizendo que o problema do Brasil não é o Bolsa Família. É o gasto excessivo do Estado. O Estado não deixa de gastar. Ele só aumenta o gasto. Então você que fica só, tudo pra você é o Bolsa Família. É o Bolsa Família. Não é o Bolsa Família. O problema são os gastos excessivos. Mas o gasto excessivo tá no Bolsa Família. Eu te garanto que não é isso. O buraco é muito mais embaixo. O Estado gasta muito mais. O Bolsa Família é uma parte pequena do que o Estado gasta. Você paga imposto pra sustentar coisas que você nem imagina, que são desnecessárias. E cada vez mais imposto. Cada vez mais imposto. Então, esse imposto do pecado, ele vem como um jabuti, acho que é jabuti, ele vem pra poder proteger mais a indústria. Porque o Alckmin, ele só criou esse plano de industrialização pra proteger. Que não tem proteção nenhuma. Não tem evolução. Eu não vejo o caminho do meio. Eu não vejo o equilíbrio de importação e exportação e industrialização. Eu não vejo captação de indústria pra vir pra cá. Eu não vejo nada disso. Ou seja, nada está sendo feito. Status quo mantido. Quando o governo fecha todos os lados, a importação, seja de um eletrônico, hoje você não vai mais, a partir do dia 1º de agosto, você não poderá mais comprar celular no AliExpress. Esse governo, ele fechou todo o cerco. Você não mais poderá comprar um celular no AliExpress. Eu compro celular no AliExpress há 8 anos. Tio Chico, você está revoltado porque você é um burguês que quer comprar um celular no AliExpress. Não. O pobre, eu... O pobre, ele não tem condição de comprar um celular caro. Mas há 8 anos, o pobre, ele consegue comprar um celular muito melhor do que é vendido aqui e divide no AliExpress. Há muito tempo ele consegue fazer isso. E a maioria das pessoas que não tem condição de comprar um celular caríssimo usa esse tipo de celular que eu uso, que é um Xiaomi. Isso aqui é um pouco. É tudo da Xiaomi. Pode olhar aí, vai num... Entra no ônibus, faz aí um exercício. Você aí, que está negando o que eu digo. Vai no metrô e olha. Fica olhando aí. Quantos iPhones você acha? Quantos iPhones, quantos celulares chineses você vai achar? Um monte. Porque o pobre brasileiro, ele compra dessa forma. Mesmo que você não importe diretamente, quem vendeu pra esse pobre, comprou no AliExpress e está revendendo, mas ainda assim num preço menor. O que que esse governo fez? Eu não estou reclamando porque eu sou classe média, elitista e quero... Estou reclamando porque eu não consigo comprar minha brusinha. Não. É porque é cascata, é efeito cascata. Eu não consigo comprar. Piorou pro pobre. Porque eu vou me esforçar mais e vou comprar um celular dividido no cartão mais caro. Mas o pobre não vai mais comprar um celular bom desse. Acabou. E essa incongruência de um governo, mas voltado pro social. Não tem social. Dois anos de governo, eu digo pra vocês, não tem social. Não tem social. Se o pobre não consegue acessar minimamente um celular, um conforto, ou até mesmo comprar mais no supermercado que ele não está mais comprando, é só eu chamar minha esposa aqui que eu digo pra vocês tranquilamente. Toda vez que ela chega em casa, ela fala, velho, aumentou. Eu estou comprando a mesma coisa, aumentou, não baixou. Não baixou. Você acha que o pobre está consumindo mais? Mesmo ganhar o miserável lá com o Bolsa Família? Ele não vai. Então, pessoal, eu estou me posicionando aqui não ideologicamente. Tenho amigos de esquerda. E eu quero deixar muito claro. Quem for inteligente vai entender que eu não estou me posicionando ideologicamente. Olha, eu sou contra o partido tal. Eu sou contra o pessoal de esquerda. Eu sou um cara de direita. Eu não sou de direita. Eu sou um liberal. Mas eu entendo que não está bom. E eu, trabalhando aqui na plataforma, eu ganho dólar. Aí você pensa assim, pô, o Chico deve estar rico. Quando o dólar pipoca, pelo motivo que eu citei. Lembra da velhinha, dos velhinhos, do americano médio que tira o dinheiro do Brasil. O dólar estoura. Quando sai dólar do Brasil, a moeda nossa desvaloriza e o dólar aumenta. Eu perco dinheiro. Porque o anúncio aqui, esse anúncio que você vê aqui, chamado AdSense, ele é cobrado em dólar para as empresas brasileiras. Então, a empresa brasileira paga em dólar, convertido em real. Obviamente. Mas é em dólar. Quando o dólar aumenta, a quantidade de propaganda diminui. E a minha receita diminui. Então, não é bom para mim. O que é bom para mim? Dólar baixo. Dólar baixo. Moeda forte. Real forte. Governo funcionando. Perfeito não vai ser. Mas governo trabalhando em prol da economia. E eu não estou vendo isso. Eu não estou olhando para o meu umbigo, não. Eu estou falando aqui há muito tempo para vocês que a situação não é boa. Essa situação não é boa. Por mais que alguém diga assim, ah, mas o povo está comendo carne. Não está comendo carne. Não está comendo carne. Está mais difícil. Podia estar comendo carne logo depois que entrou o governo, aí veio, aquele oba-oba todo. Agora não está mais, não. Dois anos depois a gente está vendo que a situação não está boa. E outros bens de consumo, vocês estão com dificuldade. Está tudo mais caro. A taxa de juros não tem previsão para baixar. E se baixar artificialmente, mudando, porque vai ter uma mudança aí do presidente do Banco Central. E se esse novo presidente for irresponsável, ele vai baixar artificialmente a taxa de juros na base da força. E se baixar sem lastro, e o país agora não tem lastro, o que vai acontecer? A inflação vai estourar. E aí a situação vai ficar pior ainda. É isso. Então nesse ponto, eu não estou vendo nada de bom. Sim, existe um protecionismo. Esse governo é totalmente a favor dessas montadoras que cá estão. É refém dessas montadoras. Tio Chico, você falou muito de política e não tinha nada a ver com a pergunta do João. Tem tudo a ver. Porque esse governo, tudo isso que eu quis falar é que o governo está na mão das montadoras. É um governo fraco. Esse governo, eu cravo para vocês, pode ser até o final do governo, não vai mudar. Dois anos é assim. Até o fim desse governo, que eu espero que não se perpetue. Eu já estou logo me posicionando aqui. Não quero esse governo. Não se perpetue. Eu não vou fazer campanha política para ninguém. E não aguardem isso. Quem me cobra, você tem que se posicionar no meio da campanha política, eu não me posiciono. E eu bloqueio, geral. É um momento... 2026 vai ser um ano bastante interessante para eu poder filtrar. Porque vai ter um monte de gente dizendo assim, você é isentão. Aí eu já bloqueio. Bloqueio, bloqueio, bloqueio. Porque eu não vou me posicionar politicamente. Eu já estou dando aqui a real do meu posicionamento. Eu não quero esse governo. Porque dois anos se passaram e não mostrou nada para que veio. E não vai mudar nos próximos dois anos. Não existe fórmula mágica. Você não começou a fazer um plano de estratégia, de industrialização, de fomento à tecnologia, à ciência, à educação. Não vai fazer nos próximos dois anos. Não vai. Não tem como. Eu tenho 45 anos. Eu não sou menino. Eu já vi muita coisa. Então, para você aí que está realmente descrente, está inseguro, aplique seu dinheiro. Guarde seu dinheiro, guarde seu dinheiro, faça sua reserva. Se você realmente está inseguro, faça suas reservas de valor. Se você está de boas, tem bons planos na vida, siga em frente. Mas não existe nenhum plano de industrialização. Honda vai continuar vendendo horrores porque está protegida. Yamaha vai continuar vendendo horrores porque está protegida. Honda, todas as outras montadoras vão ter que ralar muito para poder vender porque seus produtos são importados, em maioria. A Honda também tem muito produto importado, mas ela vende uma moto industrial feita aqui no Brasil. Não é 100% feita no Brasil, mas é a moto mais vendida. Eles vendem mais de um milhão. Eles estão confortáveis. Então, esse governo não tem interesse nenhum de fomentar novas indústrias aqui. E para mim isso é péssimo. Eu sou um liberal. Eu quero realmente uma efervescência de peças novas nesse jogo, nesse tabuleiro. E é isso, tá? Sim, o governo está na mão refém dessas montadoras do Brasil. Seja de carro, seja de moto. E esse imposto aí do pecado é um dos maiores absurdos que a gente vai ver aí. Vocês vão ver aí agora. E você? Você fica aí como um cordeirinho sentado aí, aceitando tudo. Não adianta ficar esbravejando, pedindo para o outro voltar ou para alguém fazer isso. A gente tem que ter cabeça nova, gente nova. Tem que ter gente nova, com pensamento disruptivo. Só um pensamento disruptivo funciona. Não é alucinado religioso, não é coach de zerda que está querendo ser presidente, cretino que quase matou gente querendo ir para o monte. Não é doidão que fica pedindo a volta de Jesus. Não é nada disso. A gente precisa de uma pessoa centrada. Não é nem uma pessoa, é um grupo. Porque não existe um salvador. Aqui no Brasil a gente pensa que presidente salva. Precisamos de um grupo político que tenha um pensamento disruptivo. Como eu sempre digo aqui, toda empresa ou atitude disruptiva, positiva, construtiva, ela gera uma evolução. Eu não vejo nada disso até agora. Não enxergo nenhuma pessoa ainda para fazer isso. Ou um partido, ou um grupo político. Nada. Acabei de comprar uma moto nova e já sei do banco vender. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto que acabei de ver. Contas empilhadas, vida apertada, mas uma prestação que vai vencer. E no YouTube encontro um produto mais que fufu, mentão elétrico pra satisfazer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações. Se eu for ver, tá pensando em você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações. Se eu for ver, tá pensando em você. Navego nos canais, buscando distração. Cada clique um alívio no mundo da ilusão. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto nova que acabei de ver. Socorro que eu chego, me falo de você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações. Se eu for ver, tá pensando em você. Você pode, você merece. Porque é mais fácil na realidade digital. Fufu mentômico, a realidade inconveniente pra você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações. Se eu for ver, tá pensando em você. Fufu mentômico, atômico das organizações.